Médicos e enfermeiros do Rio de Janeiro recebem treinamento especial baseado em situações vivenciadas em países de guerra. A medida é para atender pacientes vítimas de tiroteios que são cada vez mais frequentes na cidade. O bairro é cidade de Deus, mas pode chamar de zona de confronto. São tiroteios praticamente diários. No coração da comunidade, a unidade de pronto atendimento, a UPA, criada para receber casos simples, se transformou em um hospital de guerra. Para trabalhar aqui, é preciso ter habilidades especiais. É um crescimento importante de pacientes com trauma, principalmente pacientes com trauma por bala. A equipe médica se preparou para receber esse tipo de doente. No ano passado, foram atendidos aqui 55 baleados. Este ano, até junho, já foram 44. Hoje a gente tem dificuldade de alguns médicos virem aqui para trabalhar na unidade. Já tive médico e já pediu demissão, enfermeiro pediu demissão. A prefeitura iniciou um treinamento intensivo com simuladores para aperfeiçoar médicos e enfermeiros. Os confrontos cada vez mais frequentes forçaram a Secretaria Municipal da Saúde a adotar normas especiais para proteger funcionários e pacientes. Os protocolos de segurança foram criados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e baseados em situações vivenciadas somente em países em guerra. Quando o território não está seguro, um grupo decide se as atividades do posto devem ou não continuar. Este ano, o alarme disparou 1.266 vezes. Em 908 situações, foram disparados alertas amarelos quando a violência obriga médicos e enfermeiros a suspender visitas domiciliares. Nos casos mais graves, o alerta é vermelho e o fechamento do posto é total. Isso se repetiu em 358 ocasiões. A gente tem uma grande preocupação com a nossa população, que fica sem o atendimento naquele momento, além de viver a situação de violência. E os nossos profissionais, a gente entende que isso traz um sofrimento.